5, 4, 3, 2, 1, vai, direita 4 longa, 60 sobre lomba, esquerda 6 e direita 5 longa sobre alto, continua após saída, entrar com cuidado, esquerda 6 após saída, esquerda 3 pelo portão largo, esquerda 4, sobra esquerda 6 com salto, cautela esquerda 3 continua com salto, direita 1 longa, fecha não cortada, sobra esquerda fechada, poste por dentro 60, cautela pelo meio sobre salto, água esquerda 4 pelo portão, alto 150 após saída, esquerda 6 sobre lomba, 100 após bairro, alto esquerda 4, sobre direita 6 pelo meio sobre alto, sobre direita 6 130, cuidado alto sobre direita fechada, sobre esquerda 6 continuar sobre 130 sobre lomba, esbala por dentro, esquerda 5 pelo meio sobre direita 3 alto, alto direita 6 virar esquerda 3 fecha para 2 após saída, sobre direita 6 sobre lomba, sobre direita 6 sobre lomba, alto possível salto após saída, 170, cuidado direita 6 sobre salto 60, direita 6 sobre alto após saída, cuidado esquerda 6 alto longa, direita 2 longa, bala por dentro, alto direita 6 sobre direita 6 sobre direita 6 sobre direita 6 sobre alto, esquerda 6 sobre depressão, alto direita 6 sobre alto, esquerda 6 sobre alto, esquerda 6 sobre depressão, cautela direita 4 longa, não cortada, fecha para 3, no alto curva imediada, engancha a esquerda, e direita 4 longa, e direita 4 longa, sobre direita 5 longa, bala por dentro, cautela virar direita 3 fechada sobre curva imediada de 90 graus, esquerda, sobre direita 6 sobre direita 6 sobre direita 6 sobre direita 6 sobre direita 4, no alto, fecha pelo meio, esquerda 5, direita 5 pelo meio, esquerda 2, e direita 6 sobre esquerda 6, sobre direita 3 longa, virar esquerda 3, média alto possível salto, lado esquerda 6 por meio,4 sobre direita 5, mão narito, carreta 6,pas caixa kicking, direita蒸oo 6, retira 5, sobre direita 6, direita 6 sobre direita 4, nação caixa, direita 6 sobre direita 76 sobre direita 60 sobre direita 6, undro 80, descida 90 graus, direita 6 sobre direita 6, longa 100 direita 1 não cortar sobre esquerda 100 sobre direita 3 sobre esquerda 2 longa abre 100 cuidado todas as direitas 580 pela depressão direita 3 sobre alto 60 a verter esquerda não alto direita 4 não cortar 60 esquerda 6 longa no alto cuidado direita 4 longa não cortar todas por dentro até a chegada